que foi assassinado no centro da capital. Ontem, a polícia prendeu um homem acusado de ter praticado o crime. Imagens de circuito interno de um estabelecimento comercial ajudaram a polícia a chegar no acusado. Você vai acompanhar na tela essa história. Pra minha paraíba inteira, vê! As imagens de um circuito de segurança confirmaram a autoria do assassinato do ator e professor de teatro, Simão Cunha. Nelas, é possível ver ainda Simão já ferido, tentando pedir ajuda. O suspeito fugiu do local após ser atacado a pedradas. Na noite de ontem, a polícia realizou a prisão do homem de 28 anos, conhecido pelo apelido de Skank. Ele é quem aparece nas imagens esfaqueando o ator. Apesar do flagrante, o suspeito nega a autoria do crime. As imagens confirmam que o mesmo é o autor daquele traço com homicídio. Apesar das imagens, ele nega. Ele não vai fazer prova contra ele, né? Mas a testemunha que estava com o ator reconhece o mesmo. As imagens comprovam a veracidade do fato e trouxemos aqui para fazer o procedimento cabível. Entregar à justiça para as medidas cabíveis. A mãe de Skank diz que ele é dependente químico. Já esteve internado por diversas vezes. E ultimamente, apresentava comportamento violento. A gente sempre pagou um tratamento para ele, mas só que aqui no pessoal não tem, entendeu? E fazia um pouco tempo que eu tinha pedido a juíza para internar ele de novo. Ele estava descontrolado sobre a droga. Não queria ficar em casa, só queria ficar no meio da rua. Só vivia existindo dinheiro meu. Queria que eu desse ele todo dia, era ele. Eu não tinha esse dinheiro para dar todo dia a ele. Ficava pedindo dinheiro direto. A gente trabalha de 7 da manhã até 10, 11 horas da noite com estafado. E a gente não tem tempo para estar correndo atrás dele também. Mas eu ia de madrugada, eu ia de dia, todo mundo lá da rua veio buscar ele para casa. Ele não queria ir, ele dizia que a mãe de mim sou eu, entendeu? Então, não tem como amarrar ele, amarrar ele para ele ficar dentro de casa, entendeu? Ela ainda lamentou a atitude do filho e pediu desculpas aos familiares de Simão Cunha. Eu passo desculpas por ele, entendeu? Eu só não sei nem o que falar, porque eu estou muito grande. Difícil, né? Difícil negócio desse para uma mãe que quer ver o filho bem e se depara com uma situação dessa. Da dependência química. Aproxima aí, Salvo. Você que está em casa, que está achando que deve experimentar. Quando alguém lhe chamar para experimentar, dá o primeiro chara, como ele chama na gíria, evite. Se afaste. Porque o seu futuro é igual a esse camarada. Isso é apenas mais um relato de tantos outros Brasil afora. Isso é mais uma história real de tantas outras Brasil afora. Que começou primeiro com a má influência. E deixar de dar ouvido aos pais. Porque essa mãe que chora aí, por um filho hoje assassino, dependente e assassino. Criminoso. Covarde. Covarde. Esse camarada foi covarde. Porque, olha o que ele fez com o ator. Indefeso. Totalmente rendido. Olha a autoridade que ele fala para cima do ator. Se não fosse um colega, certamente ele teria definido outros golpes. Que pena que uma pedra dessa não pegou na cabeça desses miseráveis. Porque aí seria duas tranquilidades. Para a mãe que está aí se constrangendo, tendo que pedir perdão por ele. E a senhora, mãe, realmente, o seu coração também está despedaçado. Claro que o seu pedir perdão não vai trazer de volta a vez do Simão. Mas a gente entende que como mãe, a senhora jamais queria estar se expondo vendo seu filho hoje, além de dependente, criminoso. Agora, para você que está em casa, que ainda pensa em entrar numa história como essa, do vício das drogas, pense duas vezes. Antes que você se torne o próximo assassino da vez. 7 e 18 na Paraíba.